Mas vamos lá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, tudo bom? Reforçando o aviso pra vocês mais uma vez, tá? Minha cabeça não tá boa, minha mente não tá legal, então pelos próximos dias só vai ter vídeo aqui no canal quando eu estiver bem, certo? Tentem entender isso porque eu sou uma pessoa cheia de traumas, cheia de problemas psicológicos e como o react pra mim depende muito da emoção, do que eu tô sentindo no dia a dia pra eu poder me conectar com o vídeo, eu não quero fazer react só por assistir o vídeo e dar uma opinião bosta por eu estar me sentindo um bosta mentalmente, tá? Tenha paciência comigo, mas let's go gente, temos Airol com Klaxon E sem legenda, porra Airol Não, calma aí, será? Será que tem alguma versão com legenda? Tem Não, não tem, eu pensei que ia ter Eu pensei que ia ter, ferrou Meu Deus, o cabelo laranja Mano, eu conheço a Soyeon, tá ligado? Eu conheço a Soyeon Ela, certeza, virou pro diretor e falou Filma a minha bunda Isso aqui é um clipe de verão Pode focar Mano, peraí Eu lembrei agora Nossa senhora, olha a memória, mano Da pessoa velha quando destrava Eu era fã de Pusket Dolls quando eu era adolescente Eu não contava pra ninguém dos meus amigos riqueiros, mas eu gostava muito Tem um clipe das meninas do Pusket Dolls que a Nicole Scherzinger usava uma roupa tipo essa, tá ligado? Pera, pera, peraí Ela é fã de One Piece e não, Fúria A Soyeon é fã de Naruto Senzuira Ela é fã de Naruto Caramba, eu vi inclusive um dia desses no TikTok um compilado de todas as vezes que ela imitou alguma coisa de Naruto Ela é muito fã de Naruto Oi, Yuki Oi, Yuki Ok, isso aqui é referência a Pusket Dolls, tá? Procurem por When I Grow Up, do Pusket Dolls, o clipe Ah, inclusive a minha música favorita delas Eu não vou poder mostrar isso aqui pro pessoal do YouTube, né? Porque direitos autorais de artistas do Ocidente é mais complicado do que do K-Pop Mas, procurem Quem é de verde? É a Mion, não é, gente? A Mion, não é, gente? Gente, lembrando, tá? Padrão Coreia do Sul pra verão Ai, moreno, mas a gente tá no inverno A gente tá no inverno no hemisfério sul A Coreia do Sul fica no hemisfério norte Tá? Ou seja, enquanto a gente tá no verão É a lição no inverno Enquanto a gente tá no inverno, é a lição no verão Se você reparar, durante essa época do ano Junho, julho, agosto A grande maioria dos clipes vai ter essa ambientação de praia De férias De viagem E ainda mais Clipes de músicas Que tem essa vibe mais pra cima Mais divertida Foca nos padrões de cores dos clipes Laranja Branco E azul Coiaco da barraquinha Coiaco da barraquinha, senhoras e senhores Coiaco da barraquinha, coiaco da barraquinha, coiaco do drink Meu Deus Mini do céu Deus do céu Pera, deixa eu me abandonar um pouquinho aqui rapidão Mo Carroca FL Amigo 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 Mano, imagina ser pago Pra ser um figurante Num clipe do Idol Onde o seu trabalho É ficar parado Vendo as meninas dançando E ainda falando I love you baby Esse deve ter sido o trabalho mais divertido Da vida desses caras no ano Com certeza Tô errado Eu estou errado Se fosse o Itzy Eu ia até pra ser xingado Beleza Beleza I love you baby Ai ai Mano Na moralzinha gente Vocês aí do Youtube Procurem pelo MV Pelo clipe de When I grow up Tá? Quando eu crescer Em português É que eu não vou poder colocar Pro Youtube Por conta dos direitos autorais Agora Pra Twitch Eu vou mostrar pra galera Aqui da live E aí a Leif Não Eu não abri a live ainda Hello Eu não abri a fila ainda Não abri a fila ainda Tá? Eu não abri a fila ainda Porque Eu tava assistindo Alguns vídeos Por conta própria mesmo Tá? Pra adiantar minha vida Até porque eu tô 4, 5 dias Sem fazer vídeo Né? Enfim Gostei da música Inclusive Deixou Colocar Na minha Pura e listo I love you baby Meu prêmio acabou A situação Boa sorte Portuguste Boa sorte Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Dessa música Eu gostei Certo? Eu também Espero que vocês tenham gostado Dessa react Até a próxima gente E eu fui Tchau, tchau